A gente está no hospital, esse é o Gate, ele está se mexendo, eles estão me examinando e esse é o coração dele. Ele está se mexendo bastante, eles querem ficar de olho em mim, então vão chamar o médico de plantão e vamos ver o que vai acontecer. Hoje mais cedo, eu fui até o hospital com a pior contração que eu já tive. Eles me examinaram, mas eu não estou dilatada e parece que o bebê está bem. No hospital me disseram que eu vou ter que pegar leve nas próximas duas semanas. Eles pediram para eu não forçar o meu corpo, senão eu vou acabar dando alô cedo demais. O meu colo do útero ainda está fechado, então... Nada de bebê hoje. Como eu não estava dilatada, eles me mandaram para casa porque não podiam fazer nada sobre a dor ou sobre as contrações. Eu tenho que aguentar a dor até a hora do parto. Preciso ligar para a Temi. Eu tenho que falar com a Temi sobre uma coisa séria. No hospital, o médico disse uma coisa sobre a minha gravidez que me deixou assustada. Oi, maninha. O que foi? O que você está fazendo? Por que o seu peito está desse tamanho? O que você fez? O meu peito ficou maior. Ai, caramba. Estou sem sutiã. Entendi. Por que você está me ligando? Por que não passou aqui? O médico pediu para fazer uma quarentena antes do bebê nascer. Por isso, eu não posso passar aí. O meu médico me colocou em quarentena até o bebê nascer. Porque ultimamente ele está fazendo partos e os pais dos bebês estão testando positivo para a Covid. Que bom que você está bem. Eu estou bem. O meu colo do útero está fechado. Eu fui até lá para checar isso. Ah, tá. Mas eu tenho que fazer uma cesariana porque o bebê está virado. O quê? O quê? No hospital, eles me disseram que o Gage está virado. Isso quer dizer que a cabeça dele está para cima. Os bebês precisam sair com a cabeça primeiro e não a bunda. Então, se ele não virar nas próximas duas semanas, eu vou ter que fazer uma cesariana. Eu estou com muito medo. É um risco que você vai ter que correr, Amy. Você deveria saber que enquanto ele crescia, não teria muito espaço para ele virar depois. É. Bom, eles disseram que ele pode virar até no dia. Nunca se sabe. É. Foi o que eles me disseram hoje. Um monte de coisa pode dar errado numa cesariana. O cordão umbilical pode enrolar no pescoço. O batimento cardíaco do bebê pode cair. Algo pode acontecer. Você pode sangrar. E você, como está? Você teve aquela cãibra e não sei o quê? Então, eu não sei se é o meu potássio. Se ele está alto demais ou baixo demais, eu não sei. Não sei qual dos dois. Mas eu continuo tendo essas cãibras. Pelo menos você só tem cãibras. Poderia ser pior. Eu estou presa aqui pelos próximos 14 dias. Então, você vai ficar bem? Você tem tudo o que precisa? Uhum. Como vai comprar comida se o Jerry não está aí? E eu não posso ir até aí. Como vai fazer? Eu resolvo isso. Não se preocupe. Saco. Tá, eu só queria ter certeza que você vai ficar bem. O meu médico agendou a cesariana para daqui a duas semanas. E eu e o Michael temos que ficar de quarentena antes do bebê nascer. Então, a Tammy vai ficar sem ajuda antes do que ela imaginava. Eu espero que ela fique bem. Porque, a partir de agora, eu tenho que me concentrar e descansar. E me preparar para o meu filho. Porque logo, logo ele vai estar aqui. Você vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Me deixe em paz. Tá bom. Se cuida aí sozinha. A gente se fala depois. Tchau. Tchau.